Esta exposição tem o apoio de NCA Clinic, Rodrigo Ruas Beauty Hat, Ótica Estilos, Maristela Joias, LVF Imóveis, TV Channel Network. Veroz, atroz o calor dos teus braços. Me entrega em um ávido movimento. Que momento, que mera que me exaspera ao reencontro do meu amor. Chama que queima meu coração como o verão, intenso calor, no ardor do que em mim se entrega ao sentimento que de mim se apodera. Reconheço, sou eu, somos nós, poderosa atmosfera, infinita e quente como eu era. E agora só, intensa espera. Música 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 Música